Música Programa Vertical Rock, o oferecimento Caverna Rock, lan house e muito entretenimento. Rua Costa Azevedo, 91. Chegou o momento de você avaliar melhor o que está fazendo com o seu corpo. A Personal Clinic é uma empresa há mais de 10 anos no mercado Manoara. Aqui você marca a sua hora para malhar e é atendido com a maior atenção. Venha conhecer o que de mais moderno médico-científico está à sua disposição para você obter o que deseja do seu corpo. Personal Clinic Training, Rua São Luís 319 Chapada, fone 36426454. Localizada no coração da floresta amazônica, a Pousada Mamuri oferece conforto e qualidade para você conhecer as riquezas ecológicas do Amazonas. Chalés com ar-condicionado. Restaurante climatizado. O melhor da culinária regional. Venha pescar conosco, Ousada Mamuri, a pescaria dos seus sonhos. Ousada Mamuri, a pescaria dos seus sonhos. Ousada Mamuri, a pescaria dos seus sonhos. Olá, galera, tudo bem? Começando neste exato momento, mais um programa Vertical Rock. Good night, Mr. Kyle. Good night, a imagem de inglês, meu querido. Boa noite, doutor Amir. Boa noite aos nossos telespectadores. O programa de hoje está igual ao programa do Silvio, em ritmo de festa. Ao vivasso de hoje com a banda Projeto Campari. Uma super homenagem especial a Elvis Presley. O Vert Night, a volta do grande evento Toca Rock. Vamos curtir agora o som da banda Projeto Campari, direto lá do HS Estúdio. Diretor, joga a matéria na terra. Eu sou o Vivaço aqui no HS Estúdio, meu nome é Carlos. Aminadab. Thomas. Ajota. Nós somos o Projeto Campari. A banda surgiu em 2010, nosso primeiro show foi agora em 2011 no Grito Rock. E estamos tentando gravar um CD e sair tocando por aí. O projeto começou com a reunião de amigos. E a gente já tocava junto antes, em outras bandas. A gente teve uma banda junto chamada Alcohol. E a gente tocou por muito tempo no cenário aqui, local. E agora no passado o Carlos veio com essa demo, mostrou pra gente. A gente resolveu comprar a ideia, formar a banda, começar a ensaiar. E surgiu a oportunidade de fazer show. Teve gente que gostou da demo e teve gente que estava esperando pra ouvir. E aí a gente resolveu tocar ao vivo. E deu certo. Por enquanto tá dando certo. A gente pretende levar isso em frente. A gente fez um show no Grito Rock. Que foi o nosso primeiro show. A gente tocou no Riffs Desplugados, lá na Saraiva. Foi muito legal. É um excelente passo pra divulgação das bandas no cenário local. E a gente apoia muito a ideia. A gente espera que apareçam outras bandas legais pra tocar lá. Pra quem quiser ouvir as músicas, as nossas músicas. A gente tem 10 músicas no MySpace.com.br Projeto Campari. Vocês entrem lá. Tem um CD pra ouvir lá no programinha do MySpace mesmo. E tem um link pra baixar também. A gente tá num momento com... Tem músicas novas prontas pra começar a produção. E a gente tá nesse processo aí de começar a produzir essas músicas novas. Daqui a um tempo, com certeza, a gente também já tá colocando no ar, disponibilizando essas músicas pra vocês. Como influência da banda, pra gravação da demo, Arnaldo Batista foi o que mais influenciou o Carlos a gravar a demo. E por toda a banda aqui, eu posso falar de... A gente tem uma influência muito grande de Gran, Los Hermanos, Sigur Rós, Radiohead, com certeza, Full Fighters. Mesmo que sejam bandas mais pesadas, assim, que não entrem muito na sonoridade. Mas basicamente é... é isso daí. Nós somos o Projeto Campari, estamos no... Muito bem, esse é o tom da banda Projeto Campari. Bem mais light, não é isso, Mr. Kyle? Opa, gostei do elogio. Até parece. Você que quer manter o contato com a produção do programa, os dados estão passando aqui embaixo. E o próximo ao vivácio pode ser com a sua banda. Legal, e agora mais rápido do que assalto em casa de boneca, a gente vai de brinque. Não sai daí. Chegou o momento de você avaliar melhor o que está fazendo com o seu corpo. A Personal Clinic é uma empresa há mais de 10 anos no mercado maluara. Aqui você marca a sua hora para malhar e é atendido com a maior atenção. Venha conhecer o que de mais moderno médico-científico está à sua disposição para você obter o que deseja do seu corpo. Personal Clinic Training, Rua São Luís 319 Chapada. Fone 36426454. Fone 3642645. 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 Localizada no coração da floresta amazônica, a Pousada Mamuri oferece conforto e qualidade para você conhecer as riquezas ecológicas do Amazonas. Chalés com ar-condicionado. Restaurante climatizado. O melhor da culinária regional. Venha pescar conosco, Pousada Mamuri, a pescaria dos seus sonhos.